Agora como vai que tá aqui? A responsável foi no creio. Ah, eu vi. Sim, ela que falou desse prefeito, 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 prefeito. Eu sou fã dela, ela é minha fã. Agora foi a resenha do carnaval. Ai, eu tô sabendo. Passou muito a cidade, eu falei. A gente passou um dia com as matérias mais lidas do G1. É que eu passo, eu vou brincando, né? Eu vou brincando, né, Feliz? Suas brincadeiras tenham capacidade. Essa linda, ela sai e depois a gente tem que avisar pra ela. Ela vai falando, vai fazendo, é uma coisa do louco, gente. Foi bom pra cidade, a cidade de fora. Foi bom pra cidade. Foi bom pra cidade. Foi uma repercussão no carnaval. Pra cidade. Andava na rua, virou, né? Virou o prefeito delícia, delícia. A gente não vai inaugurar as casas, não morar melhor aí. A moradora vira... Não é que eu dito assim, razão, vira. Eu levo na casa, pensando a brincadeira. Meu Deus! Meu Deus! Olha, esse ano eu vou... Não. Fica o contrário. Deixa o coração falar. O que der na cabeça. Eu tenho a terra que não tem censura. Meu Deus!